Fala aí pessoal, hoje eu estou com mais um vídeo, gente, eu pei o Bull e a Shelly, o Bull eu pei no último vídeo, mas a Shelly eu não tinha o para, eu estou usando o coach e eu liberei o Bull, pessoal, pessoal, o tanto esperado o Bull, eu perdi bastante o troféu pessoal, estava jogando o combate, eu liberei, vamos lá, quebra, 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 sai daqui, cara, só acontece comigo, né, só acontece comigo, só acontece comigo, meu Deus, gente, isso só acontece comigo, uma coisa chata, cara, não vou pegar aqui, acho que está do meu lado, não tem gente, você está de sacanagem, né, pô, Dani, você está de sacanagem com o nome é caro, eu matei, eu matei, caraca, calma aí, gente, já volto, gente, voltei, eu já tinha pegado um, um block aqui de porrada, e aí, Daino é muito chato, cara, ele vem correndo atrás do, tá, 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 aí do, ah, com socorro, aí, tá vendo, cara chato do caramba, morre, caraca, eu não morri, o block aqui não é tão chato assim, mas é chato, muito chato, caraca, que bicho chato, eu vou fazer, ah, caraca, eu vou fazer, como eu fazia, antigamente, três partidas, nesse vídeo, vai ser três partidas, né, pessoal, né, botando para épocas antigas, quando só faltava nove brolas para não conseguir, gente, vocês poderiam ver que eu tô sem caixas, sem as caixas, sem as caixas que eu tinha juntado, porque meu colega me mandou um desafio, ele falou, você vai ter que abrir todas as suas caixas, desafio é desafio, né, e eu abri, só veio o troço para upar, quem acha o troço para upar ruim, eu não acho não, eu acho até que bom, o satara aqui tá me enchendo o saco, adesão de águia, mata ele, tá, gasta as suas balas com ele, e aí pessoal, gente, voltei, tinha bugado o troço, o troço não tava abrindo, meu cu canal, caçador de tique, caçador de tique, tomadimbu, tomadimbu, madimbu, outro madimbu, caramba, vai morrer madimbu, ele tem pouquinho a vida, né, ó boa, é sacanagem né, uma leu, tá ajudando, toma, vamos lá, que droga, tem um monte de boa aqui, e aí, mas é a segunda, né, muito boa, vai ser a segunda, né, acho que sim, bora, 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 bora. Por aqui, cara. Toma. Amém. Ah, meu Deus. Perdi. Mas na verdade eu não perdi, eu ganhei. Que eu ganhei troféu. Então gente, vou deixando o vídeo por aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreve. E... Ó gente, eu só queria testar. Tá com vocês. Porque a roupa muito bonita. A roupa muito bonita, cara. Meu Deus. Ela é forte. Mais ou menos, né? Ela ainda é tipo... Caraca, ela é muito forte. Ela é... Fortinha. Tu tá perto. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tu tá lá de boas, aí ela... Pá, pá, pá. Alguém caúte assim, te mata, cara. Ela chega assim, pá, pá. Cê tá com pouquinho a vida assim, ela... Pá. Te mata. Pá, pá. Ó. Tipo. De pouquinho em pouquinho, te mata. Pô, de pouquinho... Cê tá assim, não tá assim. Cê tá atrás do teu amigo. E ela taca o especial. Aí vocês cês ferram. Porque ela vai lá perto... Com outro especial, te mata. O cara é forte O cara é muito forte Gente, vou deixar o vídeo por aqui Deixa o like, compartilha Se inscreve e comenta Robô Tchau